Impossível, depois de dois anos, depois de três anos, sei lá quantos anos que se passaram Este joguinho quadrado aqui, ó, lazarento, que nunca sai de moda, mano E é isso aí, gente, olha o meu personagem aqui, olha como ele é feliz, sorridente, cara Olha só, ele tá feliz, cara, ele gosta de Minecraft, ele gosta do mundo do Minecraft, tá ligado? Alô? Tô, tô ouvindo Alô? Tô ouvindo bem Eu tô te ouvindo, cara Como que tá aí na Espanha? Tá bom, hein? Tá muito bem Tá bom, tá bom A gente tá com um pequeno delay, porque a distância, né? O nome da nossa terra vai ser agora Terra Plana, tá bom? Meu Deus, ó, 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 que isso? Que isso? Que absurdo, onde eu nasci aqui, cara? Eu nasci num buraco Podem fazer isso comigo Pô, eu achei que tava ruim, agora parece que piorou Eu achei... Ah, nascemos perto do mar, pelo menos, ó, uma vantagem, eu adoro nascer perto do mar Enquanto você vai entrando, Zazaf, eu já vou me meter na praia aqui, ó Badeira, tá ligado? Gente, imagina o... Ele entrou, ele entrou no jogo Imagina o quanto que é a pressão desse soco dele pra quebrar um tronco de árvore, mano É de mais de 8 mil! Uma vaca, vou matar a vaca no soco, desculpa a vaca, isso é muito lindo Não, 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 não mata a vaca, não Ah, quem que tem a crueldade de matar um bichinho desse que ainda fica olhando pra gente, cara? Hahaha, piada puta Ó, achei um buraco, a boca do diabo aqui, o nome desse buraco É a boca do diabo, tá? Eu que dou o nome pras coisas nesse jogo Tô aqui na boca do diabo Ah, você veio pra boca do diabo também, cara? Rubinho Só que eu esqueci de trazer nossos itens, né? Porque a gente vai acampar aqui, tá? Cara, a gente tá dentro da boca do diabo e tá escurecendo, vamos subir, pelo amor de Deus Tá escurecendo, Zazafe, agora, agora, agora vai dar merda, hein? Ih, rapaz Da onde? Da onde, cara? Onde tem buraco? Aqui, 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 aqui Beleza, é só me jogar? Não, não é não, aqui, ó É só me jogar Eu! Olha, olha, eu me joguei errado, velho, bati Porra! E onde que isso aqui é seguro? O quê? Mas onde você se enfiou? Tem água aí? Vai pela correnteza, vai pela correnteza Meu Deus, meu Deus, eu vou me afogar Mas... Meu Deus, não sabe nadar nem no jogo Mas, Zazafe, vai ficar escuro aqui, cara Vai começar a dropar monstro aqui, mano Aê, pôs uma tochinha aí, boa, boa, boa Encontramos uma caverna aqui, hein? Legal e bonito Ó, galera, vamos começar A gente pegou alguns... Ah, é pedregulho que a gente pegou, não é nem pedra, mano Puta que lamera Mas é pedregulho mesmo Você pega a pedra e ela vira pedregulha Com pedregulho você faz as coisas Ah, eu já sabia, eu já sabia Eu tava zoando Meu Deus, Matheus Não, eu só tava zoando vocês, eu já sabia, pô Sabia de nada Ah, mas o pedregulho não tá virando pedra Mas ele não vira pedra Você faz as coisas de pedra com pedregulho Ah, já sabia também, pô Só tava testando você Tá clareado aí, o dia? Tá começando a clarear Eu não consigo subir Eu tô preso Beleza, subi, subi, o dia tá amanhecendo, hein, galera Agora as coisas vão ficar mais interessantes Ô, a gente deixou as nossas caixas lá, né Bancada Ó, ó, ó Queimando, queimam Queimem, queimem no fogo do... Do sol Puta vida Isso, vamos achar ovelha Verdade, a nossa missão é achar ovelha Ovelhas, ovelhas Beleza, vou pegar os carvãozinhos aqui Aqui, achou uma ovelha Aqui, achou uma ovelha Vou matar, né, só pra gente garantir, né Garantir o pão de amanhã Morra Olha lá, olha lá, perdi minha picareta, mano Ó, 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 que merda Vou usar minha picareta de ouro agora Pô, quem diria, hein, que um dia eu ia usar uma picareta de ouro Cresci na vida, mano Olha, essa aqui é a boca do diabo? Essa é gigantesca, olha isso Nossa, vamos pular na água pra ver o que que dá Se dá merda Calma aí, eu tô pegando ferro aqui, fi Ó, o ferro é meu, mano Dane-se Tudo que sai nesse... Para de me bater que eu tô quase morrendo, cara Para de me bater, cara Não, não me bate que eu vou morrer Eu vou morrer, vai dar merda Me come, come Como assim, me come? Ou isso que eu... Me come, mano, eu acabei de tirar a comida pra você Ai, tem de me come Eu também Ah, aqui a carne aqui Ó, eu ia assar a carne, cara Por que que você tirou o fogão, mano? Ô, eu tô com vontade de pular aqui no... Tô com vontade de pular aqui no cu do... No cu do diabo Quer dizer, na boca do diabo Ó, eu tô com vontade de pular na água aqui pra ver a merda que dá, mano Dane-se, eu vou pular Dane-se, eu vou pular Se eu morrer, véi, você me acha, tá bom? Dane-se Vou pular, vou pular Dane-se, dane-se, dane-se Pulei! Pulei! Deu merda, deu merda! Não, deu merda não Deu merda Pulei, 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 pulei muito Pulei muito Nossa, Zap, eu tô no fundo do... Achei ferro, Zap, achei ferro, cara Achei ferro Tem um Creeper Tem um Creeper Eu vou enfrentar um Creeper Se eu morrer, você já sabe Você vai ter que me achar Vem, Creeper Toma Ai! Fugi, fugi dele, fugi dele Tranquilo, tranquilaço Tranquilaço Não deu nada, não Esqueleto e... Nossa, Zap, eu vou morrer Vou morrer muito, vou morrer muito Corre! Morri 100%, Zap, morri 100%, Zap Morri 100%, Zap Morri 100%, me ajuda Pô, cara que tinha, cara Você que não viu Ah lá, tem outros Creepers Eu vou matar esse Creeper Cansei de você, seu palhacinho Você acha que você é um Deus? Morre! Beleza, matei o Creeper Matei o Creeper, 100% Ferro, galera Mas antes, só tem mais uma tocha, hein Hum, esqueleto, esqueleto Morri, morri Vai, morra, morra Morra, corra, morra Eu tô na luta aqui, 100% Acabou minha espada Meu Deus Morri, Zap, morri Oh, Zap, morri, cara Eu morri Eu morri, Anitta A culpa é do Zap Porque o Zap não sabe jogar Já estou recomposto Achei, achei o buraco Onde que eu pulo? Morri, morri Eu não sei se é esse buraco, gente Não é esse buraco Não é esse buraco Mas tá aqui perto Tá aqui perto Tô sentindo o cheiro do Zap O fedor dele Aqui Não, não é a entrada aqui não, pô Aqui é uma civilização Aqui, ó Dane-se Pulei, pulei, pulei Dane-se Desistir da vida Ai, mano, eu tô muito perdido Azaf Elô, minha linda Beijo pra você Ai, eu caio Mano, eu não paro de cair nos buracos Deus, Matheus Você é muito burro Ai, te achei Onde você tava, cara? Saia 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 Põe a cama em algum lugar É pra gente dormir Beleza Vamos dormir Conseguimos dormir Ainda bem Vou fazer assim Me dá uns itens aí agora, cara Fazendo um favor Você só tá me dando item inútil Olha aqui o que ele me deu, cara Troca isso fora Não, cobre Pra que que eu vou querer cobre? Nossa, azaf O azaf é mercenário, hein Aí que vocês veem como que funciona, né? Ele pegou meus itens Ah, eu tinha ouro Eu tinha todas as coisas Olha o que ele me deu Tá bom Ladrão Curtou tudo Pô, perdi minha espada Não tem mais nada, velho Sabe o que que é isso aí? São os impostos É igual o imposto do governo Pô, por que que eu tenho que ir na sua garupa? Ele gosta Deixa eu dirigir um pouco, vai Agora é minha vez Ah, você já tá aí pra trás? Cadê você? Vem, vem Sobe logo Sobe logo Não, detestei Eu gosto de beleza Eu gosto de vista Tá ligado? Vamos Vamos navegar Vamos navegar Vamos ficar aqui Vamos tentar ver ali em cima da montanha Pra ver como que é Tem até abelhinhas fofas lá Não, detestei Detestei Não tem árvore Eu gosto de árvore É Vamos explorar aquela caverna ali? Nossa, azaf Tem bastante coisa já Olha minha roupinha 100% de carvão Ah, não quero ver as coisas que você tá fazendo Você roubou tudo meu? Essa aqui é a verdade que a gente tem que falar pro Brasil Sorte, isso começou Sorte, isso que começou a tocar uma música de piano triste aqui Senão já ia descer a linha no você Machado de ferro? Vou pegar o machadinho de ferro Vou fazer tudo de ferro agora Capacete de ferro Beleza, fiz um capacete de ferro Tô esbanjando ferro, hein? Esbanjando ferro, meus amigos Ah, tem um bicho aqui Vamos combater Sai, sai Sai, sai, sai Olha, menino Alguém se inscreveu Quem que se seguiu aí? Quem que se seguiu aí? Não é eu, não Vamos lá, na moralzinha Aqui, ó Ah, já fiz a peitora Ah, não, me demito Calma, Matheus, calma Como que eu vou ficar calmo se eu perdi tudo, cara? Você sabe o que é perder tudo na vida? Aqui não tem nada Mas é isso aí, gente Na vida a gente tem que recomeçar, tá bom? Nunca desistam dos seus sonhos Recomecem, tá bom? Vamos começar do começo A vida não se trata do quanto você aguenta apanhar Mas do quanto você... Não, não é isso Não é isso, ditado É do quanto... Não, não... Pera A vida não se trata do quanto você aguenta bater Mas do quanto você aguenta apanhar E continuar tentando Esse é o ditado, viu? Consegui Uma espada de madeira, né? Que a gente precisa se defender Tá bom É... Uma espada de madeira Uma picareta de madeira Já, ó Pegar algumas porque a gente precisa, né? Pegar da terra, né? Um machado de madeira Já tá bom isso aqui Dois machados de madeira, né? Pra garantir a vida Tá bom, beleza Já conseguimos alguma coisa Né? Agora eu vou ter que enfrentar Os monstros Sozinho Tá ligado, mano? Tá ligado? Mas tem flores aqui, cara Pro meu velório É o seguinte, ó Rápido, rápido Eu vou ensinar um truque pra vocês Aprendi com ninguém Aprendi na hora do medo mesmo, ó Vai 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 Aqui em cima Ninguém vai me pegar Tô safe Vem ver, ó Pra gente passar a noite Agora eu vou procurar Onde tem ovelha, mano Não Azaf Palmas pro Azaf Palmas pro Azaf Oi Oi Vocês não me pegam aqui em cima Ah, aquele fila da porra O que é que eles estão pro inferno? Oxe, não Rapaz Que negócio chato Uma porra é esse? Eu sou muito inteligente, cara É isso aí Eu vou subir mais alto Porque vai que eles conseguem me pegar Aí o Lô tá assistindo Não Não Ah, não Não, não, não Tudo de novo não Tudo de novo não Não Meu Deus do céu Uma caverna Minha salvação Minha salvação Ou minha perdição, né Tô safe aqui Por enquanto Beleza Vamos espalhar umas tochas E eu fiz tocha Pra não nascer nenhum bicho aqui Pra gente não cair em nenhum buraco Nossa Esse lugar aqui caiu como uma luva, mano Porque não tem comida Não tem nada aqui perto Nada Vou jogar uma oferenda pro abismo Receba a minha oferenda Do abismo Amanheceu o dia Estamos salvos É um milagre, cara Glória Eu te achei Glória a Deus Olha ali a construção que eu fiz Olha lá que belo Te achei por causa daquilo lá Não, muito bonito que eu fiz, né Pô, eu sou um artista Não, não Tá vazio Tem nada no meu inventário Tá vazio Nada Ah, fogueira aqui, cara Ah, eu põe na churrasqueira Eu põe essa fogueira aí, mano Ô, cegos Ô, me queimou a fogueira, cara Ô, Asaf Eu tô pegando fogo, cara Churrasqueira, controle remoto A gente tem que... Achar um lugar pra viver, mano Não tá dando A gente tá morrendo muito O plano é o seguinte, ó A gente precisa achar um lugar bacana Pra gente morar Tá ligado Depois que a gente achar um lugar bacana A gente tem que fazer uma moradia Pra gente marcar a nossa cama Colocar a caixa de inventário A bancada Um balcão Depois A gente vai explorar Tá ligado Pegar pedra Porque não tá dando certo Essa exploração aqui Ô, golfinho Deixa eu brincar com o golfinho Um pouquinho aqui Dá atenção Oi, golfinho Oi, lindão Oi Ah, vai te tomar no cu, rapaz Eu quero achar o mais Eu gosto do mar, Azaf Eu gosto do mar, cara Eu gosto de morar no mar Aqui, achei uma vila Azaf, corre Corre Olha o que eu achei Aqui, ó Esse fogão Pega aqui Esse fogão Ele cozinha minério mais rápido Demorou, demorou Pegar uma tocha também Vamos roubar tudo A gente vem aqui Nossa, cara Os caras devem ficar de cara Que a gente vem pra saquear A casa deles, né Sai, filho da puta Vamos ver Eu achei um baú Ó, ó Armadura, pô Nossa, agora eu tô super tunado Full power, mano Ferro, mano Ferro Ó, Azaf Eu tô roubando a iluminação dos caras, mano Ô, sacanagem isso aí, né Vai ficar direto Ó, você conquistou o porco O porco tá soltando o coração por você Apaixonou, cara O porco conquistou Você foi Olha lá O porco tá apaixonado por você, cara Ah, não Ele apaixonou por outro porco Como que você fez isso? Ah, vai nascer um porquinho Que coisa mais linda Vamos matar? Que coisa desumana Vamos roubar Ó, roubar a porta deles Roubar a porta É Essas são coisas que a gente vai precisar, cara Aqui, ó Tem uma plantação aqui, ó Como é que colhe a plantação? Pô, como é que você tá fazendo aí? Como é que você tá colhendo? Ah Pô, a gente tá acabando com a plantação do cara, mano Ô, deixa eu... Ô, Azaf Azaf, você tá me batendo, Azaf Perdão Perdão Não, eu que vou pegar Dá licença que eu tô comendo minha batatinha de boa aqui Por que mudar de jogo, cara? Você vai desistir? A gente não fez nenhuma casa Ah, você... Ah, Azaf Como que você conseguiu fazer isso? Eu vou matar ele Eu vou matar ele pra gente Eu vou matar ele pra gente Eu vou matar ele pra gente Eu vou matar ele Eu vou matar ele Relaxa, relaxa, relaxa Relaxa que eu vou matar ele Eu vou matar ele Morra Morreu, morreu, morreu Relaxa, matei ele, cara Porra Tá todos os seus itens aqui Eu vou pegar esse capacete aqui pra mim Capacete na cabeça Não consigo colocar o capacete? Por quê? Por que que eu não consigo colocar seu capacete? Ah, é uma calça Ah Tá de brinks Ah, coloquei o capacete Agora eu tô poderoso, hein Aê, mano Eu tô pronto, vai Agora só falta um escudo Nossa, eu tô muito protegido agora, Azaf Uma tartaruga, Azaf Uma tartaruga Eu achei uma tartaruga Eu zerei a vida, mano Gente, eu achei o bioma que eu queria, cara Esse é o bioma que eu queria Aqui que eu vou construir minha casa Pera lá Vamos começar a construção Um panda Eu achei Um urso panda Não Nossa, mano Como que eu conquisto um panda? Sai de mim Não, é um papagaio É um paraíso Esse lugar é um paraíso Meu Deus do céu, Brasil Eu quero um papagaio Não, eu quero um papagaio 100% Eu vou conquistar um papagaio Vai, pega a semente Só não quero dar uma burdua Vem cá, vem cá Você vai ser meu Vem cá Vem cá Você vai comer semente Come semente Come, me ame Me ame Me ame Ele me ama O pássaro tá me seguindo Ele é meu Ai, meu Deus Eu não acredito que eu consegui um pássaro, mãe Bola de fogo O nome dele é Bola de fogo Eu lembrei daquela música Sou eu, bola de fogo O calor tá demais Azaf, você não vai me morrer de novo, né? Ah, não, Azaf Não, não, eu bati no meu pássaro Poxa vida Fica quietinho agora Não faz cagada, não Capivara Eles tão subindo aqui Eles tão subindo Ah, Azaf, você vai morrer de novo Ai, gente Na moral Eu tô com medo de coração Vai, Azaf, sobe aqui, cara Vem, bola de fogo Vem, bola de fogo Pô, igno... Ai Ai Meu Deus São os dois caras mais inútil Vem lá Pronto, Azaf Ó, não vai cair daqui e morrer, hein? Vem, bola de fogo Vem, bola de fogo Vamos construir uma casa aqui, ó Vamos começar a construção da nossa casa Aqui tá o Alicerce Tem bicho aqui? Ó, o bola de fogo gostou da casa Bola de fogo, você tá gostando da casinha? Tá? Que bom que você tá gostando, meu lindo Música Música Acabou minha madeira. Pronto, uma casa, meu povo. Tá com pau. Finalmente uma morada, cara. Não estamos mais ao relento. Olha só, um lugar pra chamar de lar. E olha só que ambiente mais lindo, cara. Tem vista pro mar, tem uma floresta tropical. Temos um papagaio. Pronto, tá construída a nossa porta, cara. Olha só que belezura essa casa. Que coisa mais linda. E tem até o meu Aminharara, bola de fogo. Sou eu, bola de fogo. E o calor tá de matar. Dá licença que eu vou pegar mais uma arara. Eu vou ter duas araras. Dá licença que eu tô pegando uma arara. Vem comigo. Vem cá. Isso, eu tenho duas araras. Oceano. Oceano e bola de fogo. Caraca, mano. Consegui dois pássaros mesmo, velho. Isso é muito top. Não acredito que você conseguiu pegar ele. Ah, como que você conseguiu? Vem, vem comer semente. Oceano e bola de fogo. Pra dentro já. Vem, oceano e bola... Ô, ele não vai comer meus pássaros não, né? Com certeza. Ah, bola de fogo... O bola de fogo não me obedece, mano. Olha, entrou um zumbi aqui, rápido. Defenda a nossa casa. Ah. Miserável. Tudo culpa do bola de fogo. Ei, bola de fogo, olha o que você tá fazendo com a nossa família. Eu sou vida louca mesmo, tá ligado? Fecha a porta aí. Você construiu uma cama pra você, cara? Azaf, me diz que você construiu uma cama. Ô, Charinita, o que eu faço com esse cara, velho? Ele teve o dia inteiro pra construir uma cama e não construiu uma cama, Charinita. Charinita. Meu Deus. Você acha que é legal você deitar na minha cama? Hã? 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 Nossa, Azaf. Nossa, Azaf, como você é um assassino. Você trouxe a ovelha e o filhinho dela pra serem sacrificados. Mamãe, 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 mamãe. Meu Deus do céu. Não, eles vão ficar aqui. Eu vou acabar... Ó, eu vou acabar batendo no meu filho. Olha a graça, olha a graça. Beleza, eu vou construir a torre nossa aqui, hein? Depois eu tenho que pular na água, mano. Vai ficar muito alto. Oceano, o que eu tô fazendo é muito perigoso. Nossa, e eu nem dormi na cama ainda, Azaf. Então, se eu morrer, lascou. Se eu morrer, lascou 100%, cara. Azaf. Uma missão impossível agora, mano. Uma missão perigosa, tá ligado? Meu Deus. Meu Deus, tá muito alto, cara. Tá muito alto, cara. Eu vou usar tudo. Usei tudo, mano. Olha essa paisagem. Caraca, dá pra ver a curvatura da terra. A terra não é plana. Nossa, não acredito que me enganaram. Oceano, não faça isso em casa, Oceano. Tá bom? Eu sou um profissional altamente treinado. Um, dois, três. Meu Deus, eu caí na bordinha, velho. Você conquistou? Como que você conquistou o tigre? Dança com ela. Mas não toca nela. Eu vou cortar a lã dela. Aqui, ó. Pega a lã aqui, ó. Cortei. Pega a lã lá. A sua cama tem que ficar do outro lado. Eu não quero que você fique do meu ladinho, não. Que demais. Então vem pra dentro logo. Vem, vem. Vamos dormir. Já tô dormindo, hein. Ai, eu vou dormir junto com o oceano, cara. Que coisa mais linda. Aqui, ó. Azar, vou bater palma pra sua burrice, ó. Palmas, palmas. Isso. Ai, que lindo, cara. E se você gostou do vídeo, já se inscreve nesse canal e me segue lá na Twitch pra acompanhar essa bagaça ao vivo. Tamo junto, fiquem com Deus e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho